E a gente volta falando sobre os dados da Covid-19 em Sergipe. O repórter Leonardo Barreto, ele vai trazer a atualização dos casos e informações sobre o estado de saúde do prefeito de Itabaiana. E é com ele que eu falo agora. Boa tarde, Léo. Olá, boa tarde pra você, Samara. Boa tarde pra todos. O prefeito de Itabaiana segue internado aqui no Hospital Primavera, na zona sul de Aracaju. Adailton Souza foi diagnosticado com Covid-19 e precisou ser entubado ontem à noite. De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Itabaiana, médicos avaliaram o prefeito e optaram por fazer a entubação neste momento para que os pulmões do prefeito possam descansar e que a situação não seja agravada. Adailton está internado aqui no Hospital Primavera desde a última quarta-feira. Ele tem 55 anos e está em seu primeiro mandato como prefeito do município de Itabaiana. Agora, vamos falar sobre os dados da pandemia aqui no estado de Sergipe. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe ontem à noite, 675 novos casos de Covid foram registrados no estado e mais 28 mortes que estavam em investigação. Desde o começo da pandemia em Sergipe, 201.779 pessoas já testaram positivo para Covid-19 e 4.274 morreram. Até o momento, 186.310 pacientes foram curados. 10.329 pessoas estão em isolamento domiciliar. Agora, vamos mostrar a situação da rede hospitalar. Na rede pública, a taxa de ocupação de UTI é de 98,3%. Enfermaria, 77,3%. 38 pacientes esperam por um leito de UTI. Dos 12 hospitais, 10 estão com UTI lotada. Na rede particular, a ocupação da UTI é de 91,5%. Na enfermaria, a taxa chega a 89,9%. Sete pacientes aguardam uma vaga na UTI. Dos oito hospitais, 5 estão com 100% ou mais da ocupação da UTI. Esses estão os dados atualizados da pandemia aqui no estado de Sergipe. E a gente, é claro, torce para que toda essa situação mude o mais breve possível. Segue com você, Samara. Muito obrigada, Léo.